Que a gente vai tratar, que a gente vai dar valor. Tem gente que diz assim, eu tô doido pra ir num barzinho, tá? Dá um cheiro no garçom. Porque eram coisas pequenas que a gente vivenciava e a gente perdeu, tá? E quando voltar, vai voltar dando mais valor, tá bom? Nosso programa nessa quinta-feira, já vou fazendo um pedido pra você aqui, tá? Antes de eu entrar nesses assuntos de pó, eu vou moído, confusão, escoriação, apreensão, droga, lá e vai. Deixa eu fazer um pedido a você. Ontem, segunda-feira, perguntaram a mim. Oi, Herli, teu aniversário é dia 5 de junho, sexta-feira da manhã, 8. É, a gente tava pensando em fazer algo aqui, do aniversário do Herli, tal, tal. Esse é meu terceiro aniversário que eu comemoro aqui em João Pessoa, tá? Coincidentemente, cada ano é uma TV diferente. Passei aqui, 5 de junho do ano, esse ano eu quero comemorar de uma forma diferente com você, tá? Eu posso fazer um pedido a você? Pedido e presente de aniversário? Você poderia me doar uma cesta básica com um presente de aniversário pra eu ir buscar na sua casa? Porque essa sua cesta eu posso conduzir pra que outras pessoas mais recebam. Se você se sente confortável, né, lógico, tá difícil pra todo mundo, mas você pode. Herli, nesse momento dá pra eu doar uma cesta básica, em torno de 50 contas uma cesta básica, tá? Faz o seguinte, entre em contato comigo aí, hoje mesmo, hoje à tarde mesmo, já pedi autorização aqui à direção da TV. O carro tá liberado hoje à tarde. Se chegar uma cesta básica de presente aqui, eu vou buscar na sua casa pra gente direcionar pra quem precisa. Quem não vive pra servir, não serve pra viver. Manda uma mensagem aí, ó. Um oi aí, ó. Quero ajudar. Herli, eu tenho uma cesta básica aqui agora. Eu vou buscar hoje a tarde. Se chegar um pacote de cuscuz, só um, eu vou buscar. Sabe por quê? Porque um pacote de cuscuz é uma janta na casa de alguém. Eu vou buscar na sua casa. Se você me der uma cesta básica, eu vou buscar um pacote de cuscuz, eu vou buscar. Tá? Pode ser onde for. Conde, KBD, eu vou buscar. Tá? Entre em contato comigo. 988-32-3311. Vou tirar o dia de hoje, a quinta-feira de hoje. Se chegar hoje, eu vou buscar amanhã também. 988-32-3311. Tá? A abertura do programa eu tô fazendo diferente. Pedir desculpa aqui ao pessoal daqui que montam a escalada, montam todo o perfil do programa. Deus pediu pra eu fazer isso. Deus conhece o meu coração. Então eu tô pedindo a você. Você pode me dar uma cesta básica que eu vou buscar na sua casa. Pode ser onde for. Meus amigos que acreditam em mim, presente de aniversário. Eu já tive muitos presentes de aniversário. E mais um presente que eu vou receber está no ar. Sexta-feira que vem, dia 5 de junho, comemorando 150 programas aqui. Coincidentemente, essa data caiu pra sexta-feira. 150 programas. Eu quero uma cesta só, eu vou buscar na sua casa. Tá bom? Vamos encurtar a conversa. Entendeu, né? Vou buscar um pacote de cuscuz, eu vou buscar. Tô pedindo uma cesta aqui, uma cesta aqui, outra cesta acolá, eu vou buscar. Tá bom? Vai comigo, né, Cacau? Naquele mesmo esquema, eu, tu e Paulo. A gente pega aquele... É uma saveira, é? É uma picapa aqui da Jovem Pan, nós vamos buscar na sua casa. Tá bom? Não passe, repito, não passe por essa pandemia, podendo fazer algo, olhando de lado, distante, deixando passar, simplesmente passar. Se você pode fazer algo pela vida de alguém, passa. Se você, por exemplo, tem uma instabilidade no seu trabalho, não, Erlice, isso aqui não vai me quebrar se eu pegar aqui, sei lá, 10 pacotes de arroz, seja lá o que for, junta num saco que eu vou buscar na sua casa hoje à tarde, amanhã de tarde, mas eu quero ir hoje. 988-3233-1. Já vamos comigo aqui, ó. Agora sim, recapitulando, vamos para as poivas policiais. Olha aí, ó. Em tentativa de assalto, suspeito atirou para o alto, é o que repercute nas redes sociais. Durante uma tentativa de assalto no Bessa, um suspeito atirou para o ar, atirou para cima, tá, a bala feriu o morador de um prédio no quarto andar. Ontem eu dizia aqui, ó, mostrava um trabalhador que subiu num posto para fazer uma ligação de internet que me perdeu a vida. Eu disse, olha, é resto todo dia para terminar o dia. Imagina você em casa, no quarto andar, ser baleado. Olha aí, ó. Um desses disparos pegou bem no peito desse homem de 28 anos, que foi a maior vítima dessa situação. Ele ainda ficou consciente, mas precisou, claro, de atendimento. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, veio direto para cá e fez o atendimento. Meu Jesus do céu, imagina aí. Dentro de casa, no quarto andar, você diz, não, porque eu estou guardado em casa. Olha aí a situação aí. Daqui a pouco a gente repercute isso aqui, ó, como também. O policial perdeu o controle do veículo. Um policial perdeu o controle do veículo, desceu na ribanceira, isso na BR-230, na altura do bairro do Cristo, redentor. Olha a cena, olha a imagem, vai. Ela já estava em cima, tentou desviar para evitar um acidente maior. E desceu aqui, tocou e caiu aqui embaixo. Mas graças a Deus com ela tudo bem. O policial vinha sozinha, não tinha mais ninguém com ela? Isso, sozinha, ia trabalhar. Meu amigo policial vinha, aí parece que vinha um carro de verdura. Olha aí, cenoura! Aí desceu, né? Foi uma policial, né? Daqui a pouquinho esse assunto conta também. Bandidos explodiram, olha aí, ó. Imagens na tela aí, ó. Bandidos explodiram, e também casa lotérica na cidade de Nazarezinho. Só lembrança. Só lembrança. De Nazarezinho aqui para a capital. Me dá a imagem aí, ó. Uma unidade de saúde da família foi arrombada durante a madrugada de hoje. Olha aí, ó. Meu amigo, levaram até a balança de pesar as crianças. Levaram a balança, aquela balança. Bota aqui, menino, para eu ver o tamanho, para eu ver o peso. Olha aqui, ó. Meu Jesus do céu! Meu Jesus do céu! Assaltaram uma escola um dia desse, não foi? Prenderam o vigílio, levaram a central de acondicionado, foram na unidade de saúde na família aí, ó. Agora, vocês lembram que aqui na Paraíba, teve um caso de um idoso que disseram, não, morreu! Aí o idoso estava vivo. Lembra do caso de Pátio, que trocaram os corpos lá em Pátio? Vou trazer outro caso agora. Deixa eu contar para você que um idoso foi enterrado por engano. Olha aí, essa idosa aí, ó. Ela foi enterrada por engano. Olha aí. Ela é de Campina Grande, aí mandaram o corpo passar de gado bravo. Meu Jesus do céu! Ela foi enterrada em Teimais, no lugar de um homem. Meu Jesus do céu! Eita, paraíba aqui, olha aí, ó. Segura aí, volta para cá. E ainda para a gente quebrar o gelo, hoje vai ter um quadro gravado por ela, lá na cidade de Baía. Muita imagem aí, ó. Ela gravou, olha aí, ó. Lá na cidade de Baía. Ela me chama que ela vai. Olha aí, eita, rapaz. Antes da pandemia não era bom, Maga. Chega cá, Maga. Chega, Maga, ali, Mel. Chega cá, Maga. Olha aí, ó. Tá no ar. Aperta o play. Vai! Não era bom, rapaz. Olha, estava aqui tomando um cafezinho, dá nem tempo que é ligeiro, né? Não era bom antes da pandemia, a gente se reunia para casa. A Maga ia para a casa do povo. Me chama que ela vai. Ela comia na casa do povo. Obrigada. Com o homem que nunca vi desse jeito. Daqui a pouco com você que está em casa, tá? Chega aqui, Maga. Deixa eu fazer uma pergunta para a Maga ali, Mel. Oi. Aqui nessa daqui, ó. Oi. É Igor Christian que está aí, né? Eu dou trabalho. Igor Christian. Aqui, Igor Christian. Vamos aqui. Maga, Maga. Oi, baby. Já bota o Facebook aqui. Quem está com a gente no Facebook, meta no dedo. A dedada de quinta da semana. Adora, ó. Saúde, cabedeiro, pé de socorro, paciente. Eita, rapaz, 50% do pulmão comprometido, ajuda o povo de cabedeiro. Tá aí, ó. Já tem muita mensagem no Facebook. Você me diz onde é que você está no Facebook, tá? Pessoal do Facebook, a Vanessa Faria. Nildo Gonçalves, assim, começou o melhor programa da Paraíba. Obrigado, Nilton. Compartilha. Nilton, meta uma dedada, dê uma dedada lá. Compartilhe. Agora eu vou dizer um negócio a você. Está chegando no limite, Maga. O que você falou, menino? No limite, Maga. O que é? Nossa, olha. Ô, CT, por favor, foque. Eu posso dizer, foca aqui, por favor. Gente, esse daqui, essa daqui. Olha a cursa do... É, não, menino. Essa daqui é aquele engana besta lá. Sabe o que é? Engana besta. Por quê? Ó, o que é um sorte, gente. Ah, é um sorte. É engana besta, né? Fica de... É. Ah, é um beijo. Agora fica de costa lá. É engana besta, menino. É sorte, tá vendo, gente? Ah, é. Realmente aqui, ó. Você tá aqui com a gente aqui. Maga, deixa eu fazer uma pergunta a você aqui. O que perguntar não dói. Não é polêmica não, né? Se você presenciasse uma cena de crime... Ah. Tem a inquérito aí, já, já? Você tá aqui comigo no Facebook. Certo. Se você presenciasse uma cena de crime, você viu algo acontecendo. Sim. Você denunciava sim ou não? Porque tem gente que não denuncia porque tem medo. Tem a situação também. Cada caso é um caso. Denunciava no truque, assim. Escondida, né? Escondidinha. Você denunciaria... Sim. Hashtag sim, hashtag não. Ah, no WhatsApp? É, no WhatsApp. Corre lá, corre lá. Olha o pessoal do Face aqui já compartilha com a gente aqui. Tem gente do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tchê! Daniel, olha aí. Ele é, Elson. Você denunciaria... Vai lá no nosso WhatsApp agora. Tem o Datapolvo. Eu chamo de Datapolvo porque eu vou trazer essa ferramenta do WhatsApp TV aqui com o Datapolvo de fazer perguntas... Aqui, Igor, Cristian. De fazer perguntas para o povo. Futuramente eu vou perguntar. Perguntar não dói. Sobre cidade tal, você está gostando da gestão do prefeito, hashtag não. Resli, não faz essa coisa não, polêmica não. Aí vai sair na hora. É na hora o caldo. Você hashtag sim, hashtag não. Eu acho polêmica essa coisa. Você votaria no vereador da gestão passada, hashtag sim, hashtag não. Resli. Vou perguntar depois. A nossa pergunta hoje é a seguinte. Se você presenciasse uma cena de crime, seja lá qual for, agressão cachorro, seja lá qual for, você denuncia no ato, sim ou não. Tem que ser na cabeça. Eu sei que cada cara tem jeito que tem medo também, né, Marcos? Mas... Se você presenciasse uma cena de crime. Anônima, gente. Você denuncia sim ou não? O menino falou aqui, ó, no Facebook, que era assim, eu cabuetava assim. Cabuetava o quê? É, cabuetava. É de entregar, de entregar. Você cabuetava assim ou não? Cabuetava. Daqui a pouco eu vou trazer aqui. Porque por falar em cena de crime, deixa eu ir pra esse lado de cá aqui, por falar em cena de crime, homem em um apartamento no quarto andar. Quando eu digo, ó, quando você sair de casa, passa, todo dia eu passo, minha oração é no elevador. No período do... eu tô lá, faz minha oração. Imagina você dentro de casa. O homem tava no quarto andar em um apartamento residencial no bairro do Bessa. Se eu disser pra você, ele foi baleado com disparo de arma de fogo no tórax durante uma tentativa de assalto que aconteceu na porta do prédio dele. Eita! Olha aqui, vai. Ele tudo começou aqui ontem à noite na Rosa Maria Padilha, que é uma rua que fica no bairro do Bessa. Aqui na parte de baixo, na rua, mesmo, algumas pessoas perceberam uma ação criminosa, uma suspeita de um assalto. Homens se aproximaram de maneira muito suspeita de um carro. Só que eles não contavam que os vizinhos estavam percebendo isso aqui ao redor. É uma área com muitos prédios. Inclusive esse aqui, lá do quarto andar, a gente tinha um homem observando tudo. Não só ele. A vizinhança começou a gritar pra tentar evitar a ação criminosa. Só que ele, que tava lá no quarto andar, é quem foi vítima maior de tudo isso. Por quê? A gente explica agora. Do alto do quarto andar, ele tinha uma visão privilegiada. E de lá de cima, ele conseguiu observar toda a ação. Os criminosos atiraram pra cima justamente pra evitar que outras pessoas começassem a gritar, vissem, identificassem a ação criminosa e que pudessem fazer alguma coisa contra eles. Sendo assim, o que eles fizeram? Começaram a atirar. Um desses disparos pegou bem no peito desse homem de 28 anos, que foi a maior vítima dessa situação. Ele ainda ficou consciente, mas precisou, claro, de atendimento. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, veio direto pra cá e fez o atendimento. Levou essa vítima direto pro hospital de emergência e trauma da capital, onde ele seguiu em atendimento. Rondas foram feitas aqui nas Redondezas, no bairro do Bessa, mas ninguém conseguiu localizar esses homens que iniciaram essa ação criminosa. A polícia, inclusive, conta com um serviço de ligação, claro, o 190, o famoso 190, também o 197, que é o Disque Denúncia, pra o recebimento de informações, de detalhes que possam ajudar a desvendar esse crime, que começou com uma tentativa de assalto aqui embaixo, supostamente, pelo menos são as informações de testemunhas, e acabou com essa pessoa ferida, que segue em atendimento lá no trauma. Com informações, nós chegamos lá, já tínhamos umas quatro, eram cinco viaturas da Polícia Militar, e familiares informaram que foi um assalto que houve na frente do prédio com o cidadão Aymora. Aí, depois do citado assalto, os indivíduos, ao saírem, deram um disparo para o alto. Infelizmente, o cidadão estava olhando na janela do quarto dele, e foi atingido com um disparo no tórax, na altura do peito esquerdo. E qual é a situação do rapaz? Ele está consciente, orientado, e veio conversando com a gente, tranquilo, mas preocupa, porque é um disparo de arma de fogo no tórax, mas ele está consciente, orientado, se Deus quiser, vai sair dessa, e foi entregue bem, aparentemente muito bem, aí, para a equipe do trauma. O balão ficou alojado. O que foi? O que foi? Eita! Imagina você no quarto andar do prédio, né, está acontecendo um moído lá embaixo, você escuta lá, pega, 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 assalto, vai, ok, ok. Mas, segundo informações do Hospital de Emergência e Trauma, o homem passou por procedimento médico, né, de urgência e emergência, segue em observação na parte de cirurgia geral, tá? O boletim do estado de saúde dele é considerado regular. Imagina você no quarto andar do seu prédio, você está lá, meu irmão, trancado dentro de casa, aí é baleado no quarto andar. Geralmente, né, no TR, o primeiro andar ainda é mais pertinho, né, mas no quarto andar gera uma... é alto, né? Já chega para cá. Aí eu... pegando o gancho daí, para mim aqui, se você presenciasse uma cena dessa daí, você denuncia na hora, sim ou não? Hashtag sim ou não? Se você ver qualquer cena de crime, que você considera crime, é errado, qualquer coisa errada, você é no ato, quero saber se no ato, eu vou denunciar, tá? Vou denunciar, seja lá qual for a cena. Sim ou não? Vai lá no nosso WhatsApp, hashtag sim, hashtag não, o pessoal do Facebook já está votando lá. Hashtag sim, hashtag não. Antes de eu ir para o próximo assunto aqui, rapidinho aqui, Cacau Policial, para eu não esquecer, ontem eu falava aqui sobre a água lá de Santa Rita, de Tibiri, que estava saindo, que estava saindo... Que era agora, pode ser agora? Tem que ser agora, para dar tempo para o povo, porque eu vou pedir um negócio aqui para dar tempo para o povo, tá? É o seguinte, ontem a gente falava aqui que a água lá de Santa Rita estava saindo suco de tamarinha. A água estava saindo, meu irmão, era um mel, não era água não. Eu questionei aqui a Cajepa, pedi um retorno da Cajepa, a Cajepa enviou uma nota para a gente e a gente produziu uma matéria sobre a água de Santa Rita. Vamos ver a água, como é que estava lá na matéria da Thais Alencar. Tchau. Essa é a água que sai da torneira de Elidiane Ferreira. Ela mora no bairro Tibiri 2, em Santa Rita, e está inconformada com a água que chega aqui. Essa água está muito ruim, olha aí. Está vendo? Uma água dessa, para a gente consumir, para beber, principalmente para uma criança, fica difícil, né? Vocês estão vendo esse garrafão de 20 litros aqui? Ela está comprando dois por dia. Ele chega em média R$ 7,50 a R$ 8,00. Então, dois baldes desses por dia. Vamos lá, arredondar. R$ 16,00 por dia, para quem já paga a água, tá certo? Essa água, que ela está aqui do meu lado comigo, olha. Essa água aqui, que ela está mostrando aqui, há cinco dias está desse jeito, quando não está pior. Essas inúmeras denúncias são recebidas continuamente, através das redes sociais, onde os consumidores nos relatam a má qualidade de água recebida pela Cajepa. Nós procedemos à coleta, encaminhamos para o laboratório, para ter a comprovação. Através desses laudos, nós vamos fazer um relatório, para sim, responsabilizar a distribuidora de água pela má qualidade de água fornecida. Essa semana, nós já chamamos o nosso setor jurídico, para que nós entremos com a ação civil pública contra a Cajepa. O cidadão santarritense, ele sabe que, infelizmente, não só é a cor da água que vem afetando a cidade. Infelizmente, a Cajepa vem cortando sempre o abastecimento da água. E pelo Código de Defesa do Consumidor, nós não podemos aceitar isso. Nós vamos dar publicidade no Instagram oficial, Procon Santa Rita, e também nos sites da Prefeitura Municipal de Santa Rita, para que o cidadão, ele acompanhe, assim também como no Facebook oficial, Prefeitura Municipal de Santa Rita. Olha aqui, essa reportagem de ontem, parabéns a Thais Alencar pela reportagem ontem, atendendo aqui as demandas da gente aqui ontem, muita gente ligando, olha a cor da água que está saindo em Santa Rita, e você viu aí, né? De acordo com a Cajepa, a chuva que atingiu a grande João Pessoa provocou variações na turbidez da água captada nos mananciais que abastecem Santa Rita. Segundo a companhia, já foram realizados alguns ajustes na estação de tratamento, e o sistema está operando normalmente. Segundo aí, choveu, a água ficou turba. A primeira informação que eu recebi é que a água ficou turba por causa da chuva. Ih, pega direto do açude e vai para a torneira, não tem um tratamento, não? Beleza. E segundo, a Cajepa disso aí ontem, foi colocada até essa reportagem do Tambaú Notícias ontem, eu acompanhei em casa, que voltou o normal. Eu pergunto, diga, tem boa notícia? Diga. Tem não? A informação que eu tenho de agora é que está faltando água nesse exato momento lá em Santa Rita, lá em Tibiri, Marcos Moura. Se alguém de Santa Rita, Tibiri, Marcos Moura, pode me confirmar isso aqui, manda um zap para mim aí agora. Esse número aí, 8, 8, 32, 33, 11. José Lí, está faltando água aqui, só para dar a César o que é de César. Se está faltando água em Santa Rita ou não, água não é vida, volta para mim aqui, água não é vida, água é lucro também. Porque a Cajepa, não vem me dizer que está tendo prejuízo não, porque a Cajepa nos últimos anos está dando lucro. Pelo menos é o que é demonstrado por aí. Então, ó, está faltando o que? A administração? O que é que está faltando aí? Hein, Cajepa? Perguntar não dói, né? Vamos aqui com a gente aqui, ó. Ó, um veículo caiu em uma ribanceira na BR-230, lá manhã de hoje. O veículo era conduzido por uma policial militar. Ela teria perdido o controle porque avistou um carro carregado de verdura. Olha as cenouras! Aí desceu, não é isso? Você vai ver o que fizer agora, vai! Foi na BR-230, bem perto da comunidade Boa Esperança, e a cena que mais chama atenção em relação a esse acidente é o carro na vala. Esse carro sedã prata, quem estava dirigindo era uma policial militar que tem serviço em Pernambuco, estava indo para o Recife quando sofreu esse acidente. Um outro veículo também faz parte desse acidente, só que já foi levado aqui do local, estava com uma carga de frutas, verduras. Tinha também tomate, inclusive essa carga foi saqueada no momento em que houve o acidente. De acordo com a própria polícia e também com as pessoas que se envolveram nesse acidente, aconteceu da seguinte maneira. O carro estava mais na frente, com carga, e estava em uma velocidade mais reduzida. A mulher que vinha atrás, a policial, tentou desviar e acabou perdendo o controle. Ela vinha, estava indo para o trabalho, quando o veículo está à frente, como ele vinha pesado, ele foi segurando, como é a ladeira, segurando o freio. Quando ela vinha, já estava em cima, tentou desviar para evitar um acidente maior, e desse acidente tocou e caiu até embaixo. Mas graças a Deus com ela tudo bem. A policial vinha sozinha, não tinha mais ninguém com ela? Isso, sozinha, ia trabalhar. E em relação à carga, a gente tem informação que foi saqueada, foi isso mesmo? Quando a gente chegou, eles já tinham saído do taquinho, o pessoal também já tinha saído. E informações foram essas que eu também tive, mas não cheguei a presenciar. Precisou de socorro? Alguém ficou ferido? Não, não, só materiais, dando materiais somente. Aí agora quais são os procedimentos? A gente percebe que a própria policial, ela prefere não gravar a entrevista, mas vocês já conversaram com ela e também com o condutor do veículo que estava com cargas de verdura e tomate, enfim. Qual é o procedimento a partir de agora? O da verdura, eles chegam a sair do local. Nós quando chegamos, acho que talvez se tenha sentido o provocador do acidente, eu não sei, sei que ele botou a carga que pegou e saiu do local. E ela ficou, mas com ela está tudo bem. Aqui é só agora, só tirar daqui do local e... Aqui são menos materiais praticamente, né? Praticamente, graças a Deus. Ok, então muito obrigado pelas informações, a gente agradece demais. A Polícia Rodoviária Federal, além da Polícia Militar, também esteve presente no local. Everton Correia, para a TV Tambaú. Olha aí, a BR-230 na altura do Cristo Redentor ali, né? Um policial militar ia conduzindo o carro, né? Se deparou na frente com um carrinho cheio de verdura em cima. Olha a tomate, olha a cenoura, perdeu o controle, desceu aí. Felizmente, pelas imagens aí, dá para perceber, graças ao nosso bom Deus, de ter vítima fatal aí, né? Aí, as perdas materiais, os dois veículos envolvidos aí. E a perda da carga do coitado que talvez tivesse saído da SEASA, né? Ia fazer aí. Apareceu gente, coentro, mato, deu para perceber a cebola ali. Ia fazer ali, usa ali. E algumas pessoas chegaram e saquearam a carga, tá? Infelizmente aí, a perda tripla aí, né? Dois veículos e a carga, né? Olha aí, volta para mim aqui. Eu perguntei agora, que agora é no ato, é na hora. Eu perguntei se estava faltando água em Santa Rita. A briga pela água, tá? Lá em Santa Rita. Vai lá, deixa eu ver se está faltando água em Santa Rita aqui. Se o povo confirmou. Aqui, ó. Amado Silva, mora aqui em Tibirino, tem uma gota d'água nas torneiras. Atenção, Cajepa. Ai, que maria. Tem mais aqui, ó. Sou de Santa Rita, não tem água, Humberta. Olha aí, ó. Ei, olha aí, tem vídeo também aqui. A gente mata a cobra e mostra o vídeo. Olha, vai. Tem água aí? Pega a torneira para mim. Ah, eu estava muito suja. Aí agora... Não tem água. Olha aí, olha aí, Cacau, só. Ontem, hoje, está assim. Quando a água não está suja, falta. Ela chegou limpa, mas agora não tem mais água. Foi embora. Aqui é na hora, meu amigo. Espremeu o caldo de cana, desce. Está só assim. E ela disse, ó, ontem não tinha. Onde tinha, estava sujo. E quando tinha, ó, hoje não tem. Está só assim nas torneiras, olha. Liga a água. Diz que lá não tem mais ventilador, não. Liga a torneira e vira o bico da torneira para você. Né? Atenção, Cajepa. Estamos aqui, ó. O povo está de olho. E vem aí o quadro fiscal do povo. E aguarde. Né? Deixa eu voltar para cá. Deixa eu falar para você aqui. Deixa eu falar ali. Na hora que o seu gás acabar, com o Francisco Gás você pode contar. Teve um aumento de gás aí, né? Vou fazer de cabeça. Ontem eu conversei com o Daniel. Aí é o seguinte. Ontem já teve aumento de gás. Você sabe que subiu o preço do gás, não é? Não está subindo. É o governo subiu o preço do gás. Não foi? O governo sobe. Daniel de Francisco Gás. Baixa. O governo sobe o preço. Aí Daniel. Baixa. Deixa eu falar para você aqui. Ó, o gás subiu. Vai ficar em torno de 70, 75 conto gás por aí. Se você entrar em contato agora, tem que ser agora. 9-8-6-70-0041. Você vai pagar 63 reais. Já estou dizendo o preço aqui. 63. Se ligar agora. Comprar o gás agora. Baixa o aplicativo de Daniel da Francisco Gás, JP. Sai lá na Play Store. Baixa lá. Francisco Gás, JP. Vai comprar 63. É só hoje. É só agora. Comprar aí. Ó, o gás subiu. Vai ter gente vendendo 70, 75. Daniel agora. Agora tem que dizer que viu aqui, ó. Aqui, aqui. Viu? Aqui, ó. Tem que dizer que viu aqui. 60. Segura aí, meu filho. Eu falo aqui. 63 reais. Eu faço aqui mesmo. 63 reais. Não esqueça. Entre em contato agora. Por aí vai estar. 70, 75. Se você viu aqui agora comigo. Entre em contato com 98670041. Pede seu gás. Liga pra lá. Garante a 63 real. Agora. Só hoje. 9, 8670041. Reais. Eu falo real. Pode ser não? Você entendeu quanto é o preço? Me diga quanto é o preço. Reais. Tá vendo que você entendeu? Entendeu que Daniel é o mais barato? Se eu falo real ou reais, você entendeu que o preço satisfaz. É a coisa. 98670041. 63 reais. É o preço do gás. Né? Tem o VT. Pô, rodai. Rodai. Vai. Agora são cinco. Receba cinco gastosão. Francisco Gás recomenda. Receba cinco gastosão. Sorteio aqui com Erli. Com Erli. Na promoção. São cinco gastosão. Sorteio. Receba cinco gastosão do Francisco Gás e Água. Fique de olho nas regras e participe. Ó, baixa o aplicativo, vai lá em Francisco Gás e compra 63 reais. É o preço. Ó, vai no Instagram, Francisco Gás JP. Tem uma promoção. Tem esse vídeo lá. Tá valendo um sorteio de cinco vale gás. É o gastosão. É com cinco gás. Participa lá e tchais. Né? Daniel. 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 Me dá tanto gás pra eu dar o povo. Daniel, se tu não fosse casado nem eu, dá um beijo na tua boca. Dá um beijo na tua boca. Obrigado, Daniel. Se alguém encontrar o Daniel da Francisco Gás por aí. Daniel, Erli disse que vai dar um beijo em você. Tamo junto. Ó, me dá a imagem aqui, ó. Só lembranças do que foi, do que era uma agência bancária e uma casa lotérica. A imagem, me dá a imagem da cela aí, ó. Olha aí o atendimento bancário de casa lotérica e também de... Eita, Jesus do céu. O atendimento bancário em uma casa lotérica na madrugada de hoje. Olha aí, ó. Olha a cena aí. Meu Jesus do céu. Na cidade de Nazarezinho, no sertão da Paraíba, e de acordo com a polícia, os bandidos utilizaram um carro e três motocicletas. Segundo as minhas chegações, após as explosões, os criminosos foram-se embora. Olha a cena aí. E de acordo com o sindicato dos bancários da Paraíba, este é o sexto caso, o sexto crime que envolve, né, esse tipo de modos operantes aí na Paraíba esse ano. Agora eu vou dizer um negócio pra você. Volta pra mim aqui. Antigamente se falava-se da gangue de Lampião, não é? Qual a diferença de Lampião pra agora? É que Lampião chega e arrama um carro, eles estão chegando de moto. Olha aí. Lampião chega e arrama uma carroça de burro, eles estão chegando em carro. Qual a diferença do cangaço de ontem pro cangaço de hoje? Olha aí, ó. E tem mais essa, meu irmão. Quando começam os papocos, os tiroteios. Pê, 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 meninê. A criança acorda em casa. Papai, o que é isso? Nada, meu filho. Vá dormir. Deixa o povo coisar lá fora. A cidade de Nazarezinho, duas agências. Da Lotérica e a agência bancária lá. Qual a diferença de Lampião ontem pra o caso de hoje? Qual a diferença aí? Hein? Aí vai também, se você chegar numa cidade dessa daí, tem dois policiais na cidade. Pode olhar. Pode... Alguém cala a minha boca assim, não é? É dois policiais só, meu irmão. E eu vou dizer, quando tem. E eu vou dizer mais aí. Se eu fosse um dos policiais, numa cidade dessa, começou os papocos lá fora, eu ia pegar um texto, ia começar a rezar aqui, ó. Armaria cheia de graça, senhoras convosco, que eles explodam. Eu vou-se embora logo, sem embasar ninguém, amém? Tem que ser assim, meu irmão. Qual é o policial? Eu vou ser doido e pedir pra um policial trocar um tiro, bala com um bando desse aí? Eu tenho legal. Revolta com... O policial com revolta, os caras com escopeta de lá pra cá? Meu irmão, aqui não é de aço, não. É isso mesmo. Agora que deram a trégua, que são cinco casos esse ano, não é um por mês, né? Vamos esperar o do mês que vem, né? Não é cinco casos, né? Esse ano, já? Vamos esperar o do mês que vem, né? Onde será, Paraíba? O próximo caso desse, o mês que vem, de junho. Hein? Onde é que é a quadrilha? A quadrilha de junho vai atacar o ano que vem, mês que vem. Bota pra cá aqui, vamos pra onde agora? Chegue, Maga, chegue. Chegue pro Facebook pra chamar a Maga. Chegue, 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 linda, gata. Aí o Facebook hoje tá aqui, tá, viu? Ela tá acendeira. Ah, eu sei não, é. Oxe, no Cristo, eu tô dizendo que no Cristo tá faltando água. Ó, aqui, ó, Cristo, faltando água também, é? O seu gatinho, um agora. Ela meia de lá, que eu meio de lá. Ela parece com a gata que tinha lá em casa, chamita. Aqui a gatinha agora, ó. Ela tem uma gata chamita, parece... Que? Chamita, uma gata que tinha lá em casa. Aqui a gata agora. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. Olha aqui, coração, vem minha gatinha, venha meu amor. Venha, meu amado. Eu imagino, eu e tu dança neles. A pena que não pode, se não a gente ia dançar. Minha mãe, eu fui meu carão. Por que foi? Porque eu peguei no seu celular. Eita, eu tenho que matar a distância. Ah, velho. Peguei no celular dela. Eu sou seu gatinho. No celular, não foi nos peitos dela, não. Porque é muito pessoal. Dona Elba, ela... Aí, assim, aí você pega no celular da Maga, ela passou ao 15 de réu, passa, olha, tá vendo? Não, é toda hora aqui, a xeringã. Olha, deixa eu dar um negócio pra você aqui. Eu não aguento mais não. Eu não aguento mais não. É de dois em dois minutos, aí ela vem praga. É, verdade. Ela vem praga. É. Eu digo, meu amor de Deus. Eu tô me sentindo em beifola aqui, eu tô tomando caixão. Por aí. Vou falar nisso. É tão bom, não é? Me dá a imagem do Me Chama que eu vou, que ela vai chamar agora aqui, ó. Próxima. Agora já, doutor? É agora. Ah, é agora. Ela gravou isso antes da pandemia, tava ali guardada de gaveta, eu disse, Maga, vamos resgatar. E hoje é quinta-feira, dia de relembrar, né, de TBT. Ó, eu tô só esperando voltar para a Maga aí na sua casa. Ah, eu tô tendo saudades, gente. Do jeito que ela vai, ó. Cendeira. Vai cender. Isso vai gravar. Mas aí, vai aí. Vamos arrumar um dininho pra arrumar um namorado. Ei, não é assim, não. É, desse jeito. Olha as coxas dela. Chama aí ou me chama que ela vai. Simbora, vai aí. Morrendo de saudade de vocês. Vai aí. Faz tempo isso, viu? Ó, quando eu voltar na matéria da Maga, vocês lembram daquele caso de Baier, de Anjo, daquela faixa? Sim, sim, sim. Anjo voltou pra ela. Ai, gente. Anjo voltou pra ele, pô. Vai, é um amor, Baier. Vou dizer, ontem teve festa de anjo. Lá de Baier, vai. Estou no clima francesa, meu amor, só que hoje o sol é do Brasil, mas o clima é francês. Hum, é mesmo. Porque eu estou nada mais, nada menos do que em Baier. É, conhecida como a terra francesa. Olha onde que eu vim parar. Chama que eu vou. Na casa de Verônica, hoje o sol tá babado. É aqui, né, nega? Eita, chega, mulher. Menina, deixa eu chegar. Chega aqui, menina do céu. E já vou emburrar que eu nem chamo, viu? Verônica, e aí, boy? Aqui mesmo, é cheio de mulher. Toda na bola, toda maravilhosa. Como é o nome da senhora, hein? Senha. Eu sou mãe da Verônica, é? Sou mãe dela. E ela me chamou pra ganhar 50 conto. Tu acha que eu vou ganhar? Tu acha que ela vai ganhar? Eu acho que sim. Vai torcer? Tem torcida aqui, viu? Tem torcida aqui. Chega, Verônica. Então vamos buracar a casa de Verônica pro quadro Me Chama Que Eu Vou. Chega, chega. Eu me chamo, eu vou. Hoje tem cachorro com força. Verônica, hein, Verônica? Verônica, mulher, chega. Eita, meu Deus, tudo bom, meu amor? Eita. E aí, tá bom? Tô. Me chamou? Me chamou, eu chamou. Vai ganhar 50 conto, Verônica? Com certeza. Tá preparada? Tomara que não seja muita coisa difícil, né? Mas você não vai saber. Se for, você pode correr na casa do Zizinho. Tá certo. O Zizinho ajuda a mulher? Ajuda. Então, se eu quiser só uma bermuda no varal, já tem. Rasgada? Tem. Tem rasgada sim. Tem as camisas aqui, tem os cachorros, meu Deus. Calma, 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 calma. Já cheguei sendo bem recebida. Calma, Verônica, pelo amor de Deus. Minhas já estão me elogiando aqui, porque baie é outro livro, né, nega? O que foi que tu disse, amiga? Você fechou, você é muito chique, pessoalmente. Demais, demais. Vamos começar, Verônica. Vamos começar. Como é, amiga? Você é mais bonita do que lá do programa? Meu Deus. Tô louco! Verônica, o que eu quero, pra começar, já aqui no terraço, um ventilador sem a grade. Sem a grade. E aí, gente? E aí? Vale? O quê? É, tá bom. Se tem um ventilador sem a tomba, ganha os 10 contas! Tomei aqui, meu amor. Verônica, vamos pra cozinha. Vamos pra cozinha. Me levantou a cozinha. Vamos embora. Verônica, o que eu quero, é... Uma... Veneira! Cadê a Veneira? Cadê a Eeeeee? Encontrou a Veneira, tá aqui mais 10 contos! O que eu quero aqui, é um pote desses aqui de plástico, sem nada. Aqui, ó. Cadê, gente? Não pode ser aquele pote bonito, não. E aí? Esse aqui? Esse aqui, cadê? Esse aqui mesmo! Esse aqui vale! Ganhou aqui mais 10 contos! Continuando, já ganhou 30 aí, já tá na expectativa. Segundo os filhos dela, vai ganhar os 50. Com certeza. Se Deus quiser, minha filha. Vai. Então agora, vamos aqui pro quarto. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui umas coisinhas que eu acho que pode ser que esteja aqui. Deixa eu ver. Eita do céu! Um arco-íris, ó. De cueca. Olha o tanto de cueca. Chega lá, ó. Tudo lavadinha. Hoje eu não quero cueca, não. Tem um passarinho aqui, a cueca, a calcinha. Meu Deus do céu, do céu! Não, vamos pro quarto, Verônica. A galinha chocando, silêncio. A galinha tá chocando ali, minha gente. Ali, ó. Eu tenho uma amiga minha que parece com ela, mas não vou dizer o nome, não. Não vou dizer o nome da minha amiga, parece com ela. Hum, é mesmo? Tá ali quietinho, não tá mexendo com ninguém. Então vamos ao que interessa. Verônica, vamos pro quarto. Vamos pro quarto de Verônica, chega. Eu estou procurando... Alguma roupa manchada de água sanitária. Corre agora! Tem que estar manchada de água sanitária. Meu Deus do céu! Meu pai do céu, isso é... Tá manchadíssimo! E água... Meu Deus, engalhando na lâmpada, Verônica! Vamos analisar isso daqui. Segura aqui, Verônica. Foi Verônica que fez, ó. Foi o que fez. Verônica, o que aconteceu aqui? Manchou a manga. E aí, tu... Segura aqui, boy. Cadê uma monta? Desabeta ela. Como foi que tu fizesse aí, Verônica? Me explica como foi. Eu fiz a água sanitária e amarrei aqui. Minha, ela foi muito danada. Minha... Assim, ó, é. Coloca o garfo, amarra. E coloca a água sanitária e deixa manchada. Então foi no embalo. Foi? Foi, com certeza. Minha gente, a blusa não se perdeu de jeito nenhum. Então eu queria uma roupa manchada de água sanitária. Ganhei! 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 Esse último com certeza vai estar ou no quarto novamente. Ou... É, eu acho que no quarto. Eu acho que no quarto. Verônica, eu quero aqui agora... Meu Deus! Tem que ser estampadinha. Tem que ser estampadinha. Eu quero, Verônica, uma calçola! Uma calçola de Verônica! Ou de Verônica, ou dona Ben, dona Ben, é? Dona Ben pode ser, vai ter que ser estampadinha. Corra ali, Valfredo, corre ali! Corra ali, procura na calçola de Verônica. Verônica, tem que ser uma calçola de estampadinha, viu? Tem que ser bonitinho. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Aqui! Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se é calçola, gente. Isso tá mais pra cá? Não, não, não. Tá pra cá? Será que tem a calçola? Se não é calçola, se não é calçola, agora vai ser, agora vai ser, valeu! Chega pra cá, deixa eu dar aqui a ela, deixa eu dar aqui a Verônica, os seus 50 contos na mão. Vamos contar com ela, todo mundo? 10, 20, 30, 40, 50! Mais uma família que a gente vem aqui na casa e ganha os 50 contos. E você, que nos assiste, quer que eu vá na sua casa, é bem simples. E o nome do quadro? Me chama que eu vou! Me chama que eu vou! Olha aí! Menina calçola de Verônica! Verônica, que caro tanto, Verônica, ficou... Lembrando, pra evitar os mimimi, que foi gravado antes da pandemia. Lá atrás! Ó, tô só esperando tudo isso passar, né, Marcos? Saudade, é. Beijo, Verônica, toda a família dela aí. Até mais, até breve. Ela vai pra lá, ela vai pra comer e paquerar com os vizinhos. Vai paquerar com os vizinhos. Ó, Erli! Tá? Deixa eu dar um recado aqui, rapidinho, aqui, chega pra cá, chega, 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 meu filho. Chega, chega, meu filho, falar pra você, sabe de quê? Vai, safadão! Vai, safadão, tá na casa do celular! Na hora que seu celular cair, pifar, ou ele travar, pode contar com a casa do celular. Entre em contato agora, é o link zap da casa do celular. Atendendo você em delivery, você entra em contato. Se o telefone pifou, não se desespere. Pega o telefone do seu irmão, de alguém, entre em contato com a casa do celular agora. Casa do celular tá em Guarabira, Guarabira! Pode entrar aqui, o menino de Guarabira vai pra você. Campina! Sertinho de Campina! Como também aqui de João Pessoa. Entre em contato. É o link zap da casa do celular. 9, 9, 1, 6, 6, 8, 7, 9, 4. 9, 9, 1, 6, 6, 8, 7, 9, 4. E se disser, entrar em contato. Olha! Eu vim no programa do Doido do Gás! Tchau! Qual o desconto que eu tenho, hein? Entre em contato com a casa do celular, você vai ver. Pergunte! São perguntas exclusivas, tá? Me diga pra você que viu no programa e ganha um desconto especial. Tô falando da casa do celular. Vai, safadão! É o link zap. 9, 1, 6, 8, 7, 9, 4. Não é? É. Ó, rapidinho aqui, entupiu aqui, são duas coisas. Ó, são três, colapsou, foi. Tem que ser assim, audiência. Audiência. Entupiu o WhatsApp. Mas mande lá. Eu fiz três assuntos no WhatsApp. Um foi, eu perguntei a você. Vai lá, mãe quieta. Se você presenciar uma cena de crime, você denuncia na hora, hashtag sim, hashtag não. Não, Erli, eu tenho medo. Não. Não, Erli, eu denuncio na hora. Na hora que eu ver alguém batendo no cachorro, eu denuncio na hora. Hashtag sim. Erli, se eu denunciar, você tem medo? Não. Hashtag sim ou hashtag não. Se você ver alguma cena de crime, se você denuncia, bota aqui, meu filho. Sim ou não? Na hora. Eu perguntei também, pra você mandar mensagem pra cá, tio, hashtag sim, hashtag não. Como é que anda a grande João Pessoa, por exemplo, Santa Rita, estava faltando água. Comprando a briga do povo. Briga do povo. É o povo na TV e a gente compra a briga com você. Cajepa disse em nota, na matéria de ontem, que estava tudo restabelecido. Eu perguntei se estava faltando água. Chegamos alguma coisa aí? Tem mensagem do povo. Chegamos aqui, vai. Erli, está faltando água desde ontem. É, água sim, Tibiri. Desde ontem, a Anne. Aqui em Marco Moura, não tem água não. Quando chega, chega amarela. Ei, olha aí, ó. Em Santa Rita, está faltando água todo dia. É a Ninha. Outra, bom dia, Erli. Aqui na cidade de Bahia, na rua, é, Segundinho de Brito, no bairro de Imaculada, está faltando água todos os dias, das nove às cinco da tarde. Ou às oito da noite. Quando ligamos pra Cajepa, ela nunca tem ciência do fato. Olha aí. Atenção, Cajepa. Outro vídeo de lá, da região de lá. Vai, play, play. Isso é o quê, hein? Chegando água, é? Está escuro, é? Olha aí, ó. Atenção. Isso aí é o nosso data povo. É o contato com você. 988-32-331. Ó, fofinha aí, ó. Bom dia, Erli. Está faltando água assim aqui em Santa Rita. Isso é mensagem de agora. Está insupertado o WhatsApp. Bom dia, Erli. No centro de Santa Rita, está faltando água desde cedo. Ontem passamos o dia todo sem água. Vem chegar quatro horas da tarde. Tadinha. E ainda suja. Até agora estamos sem água na torneira. Ah, tem área. Cajepa, tu se cuida, porque o povo está de olho. Janaína. Também tem água, Erli. Tem água, não. No Rangel, né? Oxê. Ó, no Rangel também está dizendo que não tem água, não. É o data povo. Atenção, gestões, secretarias estaduais, municipais, câmaras municipais e prefeitos atuais. O data povo chegou... Tá. Eu perguntei agora há pouco. Aquilo é parcial. Só uma pinceladazinha. Se você presenciasse uma cena de crime, você denuncia hashtag sim ou hashtag não. A parcial do momento é o povo. Rapaz, o povo bota pra atorar. Bota aqui, meu filho. O povo bota pra atorar. Olha aí. Maga, se você ver uma cena de crime, rápido, foca na maga. Você denuncia sim ou não, maga? Só você ver. Eu já falei que eu me abaixo, pego aqui o celular, ó, pela janela e disse, olha, assim, assim, assim. Com certeza. É, só de butuca, né? Não me identifico, né? Como é? Só de butuca. Só nas entuca, né? É, né? Eu não me identifico, mas eu... Deixa eu fazer um pedido rapidinho aqui. Outro assunto que eu estou movimentando também o nosso WhatsApp é o seguinte. É... Eu pedi na abertura do programa, a gente está enfrentando esse problema de pandemia, muita gente que perdeu o emprego. Vocês não têm ideia, talvez vocês não tenham ideia, do monte de gente que bate sempre na nossa porta dizendo que não tem alimento em casa. Tá? É difícil. E meu coração tocou. Meu aniversário é sexta-feira. Sexta-feira, dia 5 de junho, eu vou fazer 39 aninhos com cara de bem atleta. Vou até mostrar uma foto minha parecida com ele amanhã. E eu queria um presente de aniversário. Tá? Eu nunca fui pedir presente a ninguém. Presente a gente não pede, a gente recebe. Mas se é pra pedir pra a mesa de alguém ter uma janta, se é pra pedir pra alguém tomar café, se é pra pedir, como eu vejo aqui, eu estou vendo a cena aqui na porta aqui da televisão, aquele senhor com três crianças, dentre elas duas gêmeas que tem quase a idade dos meus filhos, chorando, dizendo que não tem nada em casa, eu vou pedir. Se é pra pedir um presente, eu peço. Vocês podem presentear com um pacote de cuscuz, uma cesta básica, seja lá qual for, entre em contato comigo, manda mensagem aí, vamos ser curtos. Olha ali, eu quero doar. Pronto, a Dayana, nossa produtora, que é brilhante até no nome, ela vai entrar em contato com você e hoje à tarde vou fazer o mutirão da arrecadação. A mutirão, eu vou na sua casa, eu mesmo, eu mesmo, tá? Vou me desfantasiar aqui e vou na sua casa já já com o Cacau, com o Paulinho, Paulinho é o condutor, não se preocupe que eu roubo de máscara, todo mundo de máscara, com álcool em gel, não vai ter aquele negócio, não, chegou lá, recebeu, pode fazer até um retrato, se você quiser, é coisa prática, tá? Se você tiver um pacote de cuscuz, eu vou buscar, sabe por quê? Porque um pacote de cuscuz é a janta na casa de alguém, eu vou. Quantas pessoas estão nesse momento de pandemia, tá difícil, não tem faltando nada em casa, mas existem pessoas que podem fazer diferença na casa de alguém, alguém pode estar num apartamento, como a gente foi buscar lá no Bessa, lembra, Cacau? Num apartamento eu não tive contato com a mulher, a mulher deixou na portaria, deixa só o endereço, fala com a gente, a Dayana aqui, eu vou já buscar, deixa na portaria que eu passo pra pegar, sem contato algum, deixa na portaria que eu pego, deixa num canto que eu vou, se você tem uma padaria, tá? Tá funcionando, tem um supermercado, nem uma fecha básica pra eu dar pra alguém, pra gente doar pra alguém, tá? E eu garanto a você, quero fazer esse papel aqui porque toca no coração, de vez em quando aqui na portaria, quando eu chego aqui na portaria, até colegas nossos aqui de trabalho aqui da Rede Tambaú de Comunicação, aqui da TV Tambaú, eles dizem, Erli, tem uma pessoa perto do lado e pegue, na portaria, pode levar, leve, doe, entregue, porque se alguém que tá precisando, a fome quer pressa. Você pode me ajudar numa cesta básica, um pacote com os custos, termal programa hoje, eu vou buscar hoje, vou buscar amanhã, sábado a gente se estende, já pedi aqui o carro, já pedi a Paulinha aqui, tá? Entra em contato comigo, 988-3233-11, tá? Vou pro intervalo, ó, vou pro intervalo lá, depois de entrar, vou pro intervalo, agora me confundei todinho, vou pro intervalo, e depois do intervalo, se eu disser pra você que uma idosa, ela foi enterrada por engano, ela era pra ser enterrada em Campina Grande, mandaram o corpo dela apagado bravo, daqui a pouco, e tem mais essa, o outro que morreu era um homem, enterraram uma mulher no lugar do homem, não sei quantos quilômetros de distância, Jesus do céu! De casa, no conforto do seu lar, você compra no Armazém Paraíba, no www.armazempb.com.br, você encontra...